O Evangelho de hoje começa com Jesus orando. Como é interessante essa intimidade dele com o Pai, e como seria bonito que nós cristãos tivéssemos essa mesma busca de Deus. Não ficar medindo a quantidade de orações. Tem gente que reza demais, mas a vida nunca é transformada. Mas a intensidade pela qual rezamos. Jesus ia na intimidade com o Pai. Quantas vezes rezamos de maneira distraída, quantas vezes rezamos com todas as nossas preocupações, rezamos demais e não percebemos o que rezamos. Que esse Evangelho desperte em nós o desejo de ir nessa intimidade. Eu preciso me recolher com Deus. E em poucas palavras, Deus que tudo sabe, compreenderá a minha oração. Que neste dia que recordamos São Pio de Pietreutina, Ele possa interceder por todos nós. Deus abençoe você.